E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha aqui pessoal, hoje o meu vídeo vai ser pescaria! Coisa boa! Hoje vamos ver se eu pego uns peixinhos para lançar vocês! E depois eu vou preparar aqui pessoal e depois eu voltarei mostrando vocês, tá bom? Coisa boa! Uhul! É pessoal, já ajeitei aqui e já vou jogar o murinete! Oh meu Deus do céu! Uhul! Eu acertei lá no lado do poço pessoal! Ó! Vamos tirar um pouco daqui a corda! Aqui assim! É! Aí ó! Oh meu Deus! Vamos ver se eu pego em peixe pessoal! Ó! E aí ó! Eu acho que tem que pescar mais aqui né? É! Já tá bom aqui pessoal! Já tá ajeitado aqui e agora vou pegar outro anzol aqui ó! Já preparei a isca também! Ó! Já tá puxando! Vamos! Vou-lhe você ver! Vem puxando! É só puxar mesmo! Puxar mesmo! Vou puxar mesmo! Puxar mesmo! Vem! E aí, pessoal! Chegou! 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 Vai puxar, peixinho! Vai puxar! Vai puxar! Uhul! Aqui, pessoal! Pegou a traíra! E aí, pessoal! Oi, pessoal! Tem um barro aqui, Jesus! Ó, pessoal! Peguei a traíra! Tadinha! Ela está machucada! Algum bicho pegou ela aqui, olha! Olha pra você ver, ó! Algum bicho machucou ela! É assim! Uma comendo a outra! Meu Deus do céu! É desse jeito, pessoal! E eu vou soltar ela, viu? Vou soltar! Linda! Peguei! Peguei! E aí, pessoal! Pegou aqui de novo, ó! Pegou! Pegou! Agora é um peixinho maior, pessoal! Aí, pessoal! O tabaquinho, pessoal! Peguei o tabaquinho, pessoal! Olha! Olha! Que bonito! Peguei! Peguei, pessoal! Que bonito, ó! Olha! Que lindo, pessoal! Olha! Muito bonito, pessoal! Linda! Vou soltar ele, pessoal! Mas ficou só mesmo assim! Onde furou mesmo! Mas já... O olho dele está normal! Tudo normal! Vou soltar ele! Vai tirar ele que é difícil! Aí, pessoal! O tabaquinho! Lindo, né? Olha que coisa linda! Linda! Vou soltar ele, pessoal! Vou soltar! Esse aqui não machucou, não! Não! Como é que aperta? Para cima! E aí! Vai agarrar ali! Vai agarrar! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora, pessoal! Vai embora! Isso aí! Eu estou pescando, pessoal! Para mostrar a vocês! Eu vou soltar todos os peixes que eu pegar! Ai! Tá com fome de uma foto! Aí! Uhul! Peguei! Vamos tentar! Vamos tentar! Vamos tentar! e aí pessoal vai juntar para aqui ó ó pessoal olha que lindo pessoal que eu peguei olha que lindo ó bonito hein nossa lindo demais fica quietinho quietinho vou soltar de novo e aí pessoal ó ó que lindo é pessoal ó lindo lindo demais é isso aí então tá aí de novo pessoal ó e aí filma aí câmera filma soltando agora bichinho aí vai embora vai embora ó opa chegou a gente levantou o anjol levantou o anjol pegou o pessoal ó mais um ó agora é uma praíra uma traída pessoal olha aí pessoal olha que metela linda né peguei peguei pessoal é uma traída top olha aí chique todo coisa boa é trem bom peguei peguei pessoal é traírona é traírona traíra grande só que essa traíra aqui pessoal ela não fica muito grandona senão mais ou menos entendeu ela está bonita clarinha vou soltar ela pessoal de novo né eu falei que eu vou soltar câmera pode filmar ela embora olha lá vai embora para onde tia não vai agarrar não vai mais alto sabe vai afundar já pegou já tem peixe não olha aí olha aí olha olha vou pesgar hein pesguei 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 ah soltou pessoal escapou ali não é problema não escapou Viu? Mas olha... Chegou chegando! Chegou chegando! Chegou chegando! Chegou chegando! Olha o tamanho dessa traíra, pessoal! Olha o peixe aí! Olha que linda! Olha o que eu peguei aqui agora! Olha o tamanho! Olha o sol pessoal! Nossa, o sol está matando aqui! Está acabando com a noite! Que traíra que está bonita! Aí pessoal! Essa aqui é filhote ainda pessoal! Essa aqui é o trairão! Essa aqui cresce muito! Show de bola pessoal! Quieta bichinho! Quieta bichinho! Show de bola! Que engraçado que pegou por fora da boca! Que tamanho do jacaré! Meu bem, segura! Calma! Oh meu bem! Isso aí pessoal! Peguei! Show de bola! Desempatou! Agora você ganhou! Luxo demais! Vamos na frente! Vai com a vida bichinho! Vai criar! Seu filhote! Bonito! E soltamos! Isso aí pessoal! Nós estamos pegando e soltando! Olha pessoal! O vídeo é esse aí! Eu creio que vocês gostaram! Que hoje foi um vídeo de pescaria! E vocês continuam me abraçando! Continuam se inscrevendo! Continuam assistindo meus vídeos! E continuam dando aquele joinha que eu preciso tanto! É um joinha maravilhoso! E continuam pessoal! E eu vou mandar para vocês agora um abraço para todos os brasileiros e todos os estrangeiros! O mundo inteiro que está me assistindo! Eu mando um abraço! Um abração para vocês pessoal! Um abração! Vai na minha frente! Tchau pessoal! Fica com Deus! Fica com Deus! Tchau! Tchau!